Bom dia, bom dia! E aí, gente? Boa! Como é que estamos? Só tô olhando para esses rostos aí de vocês. Um povo tá sorrindo com os olhos, outras estão sorrindo com a boca, né? Temos meninos aí também e que bom, que bom a gente poder estar aí mais um dia juntas, né? Dessa mentoria. Parabéns mais uma vez por todas e todos que estão aqui. Quando a gente aprende a valorizar as conquistas diárias, então tu estar aqui hoje é uma conquista, tu tinha um requisito, a gente tinha aí praticamente 800 pessoas, dessas 800 ficaram 200, então tu sim tem que vibrar por estar aqui. E assim é a vida, né, gente? A cada passo que a gente vai dando, isso vai gerando uma conquista e a gente vai tendo aí alguns privilégios. E como é bom a gente realizar sonhos, como é bom a gente vibrar com as nossas ações diárias. Diárias. Inclusive, quando a gente chega ao Nacional e se preparem, porque todo mundo aqui pode e deve chegar ao Nacional, quando vocês chegarem lá, a empresa vai pedir que vocês tenham uma frase. Então já vai pensando qual é a tua frase de Nacional e quando me fizeram essa pergunta, eu pensei, nossa, né, que frase eu vou ter? Eu pensei, quer saber? Eu vou falar exatamente o que faz parte do nosso dia a dia. Vibrar com suas ações diárias te levam a grandes vitórias. Continue, se permita, não pare e leve ao topo com você o maior número de pessoas que conseguir. E isso sempre foi o norte, gente, pra mim. Porque quando a gente leva ao topo pessoas com a gente, a gente vai chegando cada vez mais ao topo. Mas isso só se faz real. Só se faz valer. Deixa eu só finalizar aqui. Aqui tem alguém com o som aberto. Fechem os microfones, tá, gente? Me ajudem aí a manter os microfones fechados. Só se faz valer chegar ao topo quando tu tem pessoas contigo. Aliás, ninguém chega ao topo sem ter pessoas. Então, a mentoria de hoje é exatamente sobre isso. Como cuidar dessas pessoas? Como se relacionar com essas pessoas? Na segunda-feira, a Ana falou como iniciar, como trazer essas pessoas, como pescar, como prospectar, né? Como recrutar pessoas para o teu time. E, gente, que aula riquíssima, certo? Que aula fantástica. Eu tenho aqui umas três páginas aí de tudo que a Ana falou. Praticando e vocês tiveram aí dois dias, né? A gente teve aula na segunda, tu teve terça e quarta para colocar em prática aí tudo que a Ana falou. E, gente, escuta o que eu vou te dizer. Por favor, escuta. De nada adianta, e tu já tá careca de saber, de nada adianta tu ter conhecimento e não ter ação. É provado por A mais B que pessoas que não têm estudo, pessoas que não sabiam nada de nada de nada e tiveram ação, chegaram ao sucesso, chegaram à abundância, chegaram à prosperidade. E aquelas pessoas que têm todo o conhecimento e toda a teoria e não praticam, não saem do lugar. Então, hoje, estou estagnada, Michelle, cheguei a um nível X e eu não estou tendo resultado é porque tu tá tendo muito conhecimento e ação zero. Então, eu desejo que vocês, depois dessa mentoria de hoje, vocês não adquiram nada de conhecimento. Porém, a ação de vocês seja ativada porque aí sim isso vai ser garantia de sucesso. E falando de ação, é isso que tu vai fazer com a tua nova iniciada. Então, pega papel e caneta na mão, que agora eu vou dar de inicial pontos práticos de ação. Tu não vai questionar, tu não vai pensar se isso é bom ou não. Tu vai anotar as ações com as tuas iniciadas e tu vai simplesmente virar uma máquina de praticar. Praticar, praticar, praticar. Como assim praticar, Michelle? Michelle, o que eu anotar eu vou transferir para as pessoas que eu inicio. É exatamente assim que a gente cuida da iniciada. É tu tendo um checklist do que tu tem que fazer, do que tu tem que ensinar, do que tu tem que treinar. Passou isso pra ela, vai pra próxima e vai pra próxima e vai pra próxima. Então, anota aí. Como cuidar dos meus inícios? Gente, vamos partir de que inícios são pessoas, certo? E pra que tu tenha sucesso com esses inícios, se inícios são pessoas, pessoas se relacionam, né? Não tem como pessoas não se relacionar entre si. O que é relacionamento? Relacionamento é conviver. O que é conviver? Conviver é estar próximo. Então, para e pensa. Inícios são pessoas. Pessoas se relacionam. Relacionamento é convivência. Convivência é estar próximo. Ponto. Tu já matou a charada de como tu vai fazer com que o teu novo início bombe dentro do negócio. Convivendo, estando próximo dessa pessoa. Se tu iniciar as pessoas e tu não for uma pessoa próxima, lascou, minha fia. Tu não motiva, tu não inspira. Tu lembra o A, E, I, O, U que a Ana passou? A de, como é que era? A de acompanhar, E de ensinar, O de orientar, E de inspirar. Lembra? Toda essa folhagem aí do A, E, I, O, U. É perfeito. Porém, se tu não estiver próxima da pessoa, não acontece. E aí, eu quero te contar uma coisa. Quando eu e a Fontana começamos há 10 anos atrás, a gente não tinha teoria nenhuma, a gente não tinha prática nenhuma, a gente não sabia nada de nada de como conduzir um novo início. Porém, a gente tinha proximidade. A gente desenvolvia relacionamento. A gente tomava café da manhã com as pessoas, almoçava com o povo, jantava com o povo, tomava banho com o povo. Mentira, banho já era demais. Mas, praticamente, a gente vivia com as pessoas. Gurias, vocês não têm noção de quanto dinheiro nós gastávamos na padaria. Vocês não estão entendendo. A vida minha e da Fontana era ficar na padaria. De manhã era cafezinho com a ciclana. De meio-dia era restaurante com a Beltrana. No café da tarde. Gente, nós tínhamos uma padaria num bairro aqui em Caxias do Sul, que o dono da padaria era o Jax. Certamente, Jax é apaixonado por nós até hoje. Porque todo dia nós estávamos lá. E cada dia a gente estava mais linda, mais maquiada. Logo, é impossível alguém não se apaixonar por nós. E nós estávamos lá todo santo dia. Bom, eu e a Fontana tínhamos um caderninho. A gente nem pagava a tal da padaria todo dia. Porque a gente tinha lá o caderninho, a gente anotava tudo no tal do caderninho. No fim do mês a gente chegava e pagava. Por que eu estou te contando isso? Porque o nosso relacionamento era tanto, era tanto com as pessoas, que isso gerava uma proximidade absurda. Logo, tu engaja as pessoas. Logo, tu está convivendo com ela. Logo, tu conhece mais de perto quais são as dificuldades dela. Quais são os medos. Logo, naquele dia ela estava desanimada porque brigou com o marido. Daí tu já dá uma injeção de ânimo. Tu já dá uma palavra de conforto. Então, gente, estar próximo não é só pegar as coisas boas das pessoas. É tu pegar as boas e as ruins. É tu chorar e tu se alegrar junto com a galera. Então, eu não quero que tu esqueça que inícios são pessoas. Pessoas geram relacionamento. Relacionamento é conviver. E conviver é estar próximo. Aí, se tu é uma medíocre, nesse exato momento tu pensou. Mas e com a pandemia? Com a pandemia não tem como ir na padaria. Porque logo a gente pode ter pensamentos momentâneos medíocres. E aí a gente já vai vir de contrapartida matando esse tipo de pensamento. Urias, nós temos telefone, nós temos chamada de vídeo, nós temos WhatsApp. Nós temos aí todo um arsenal digital para que a gente esteja próximo tanto quanto. Tu pode tomar cafezinho da tarde com ela. Ela faz café na casa dela, tu faz na tua. E vocês combinam de tomar o cafezinho juntas no vídeo. Vocês podem combinar de fazer o bolinho. Ah, vamos tomar um café com bolo hoje. Tu faz na tua casa, eu faço na minha. Aí, vamos trocar uma receita, eu te dou uma receita minha, tu me dá uma tua e a gente faz. Eu já fiz isso, Urias, de trocar a receitinha e depois se ligar na chamada de vídeo. É muito bacana. Porém, precisa da ação. Não adianta tu pegar a ideia aqui e não agir, tá? Eu até desafio vocês, até o final desta semana, marcar um café com bolo, tá? Trocar a receitinha, postar no Instagram e me marca lá. Para mim ver se realmente tu botou em prática aí essa ação do bolo. Michelle, tu que inventou isso? Lógico que não. Primeiro porque eu sou loira, gente. Então, já para inventar as coisas vai ser difícil. Eu peguei a ideia da nacional Elizabeth Sena, que disse que fez o tal do bolinho com a pessoa lá. Peguei a ideia dela e pratiquei. E deu super, super certo. Então, tu pega ela de mim agora e tu pratica também. Bom, Michelle, entendi que eu tenho que estar me relacionando, me relacionando, me relacionando com a minha nova iniciada. Agora, a gente começa a transferir tudo que está no nosso cérebro para a mente dela. Transferir o que está no teu cérebro para a mente dela. Michelle, o que eu vou transferir? Bom, inicialmente tu transfere aquilo que tu sabe. Tu não tem que ter o conhecimento que eu tenho de quase 10 anos de trabalho. Tu tem o teu conhecimento. Ergue esse ombro, estufa esse peito, essas tetas e bate no peito e fala. O que eu sei é suficiente para ensinar a minha iniciada. O que eu sei é suficiente para ensinar para a minha iniciada. Mais vale a energia de como tu vai ensinar do que propriamente o conteúdo que tu tem. Mais vale a energia de como tu vai ensinar do que o conteúdo que tu tem. Porque daqui a um pouco tu vai ter um conteúdo do caramba e tu é uma morta viva. E aí isso não adianta. E daqui a um pouco tu é aquela louca que não sabe nada, porém tu tem uma energia ótima para passar para as pessoas as coisas. O pouquinho que tu ensinar vai ser muito mais eficaz do que propriamente o conhecimento daquela pessoa sem energia. Então, anota aí. É melhor eu ter energia do que eu ter conteúdo. Meu, se tu tiver os dois, tu vai dominar o mundo. Tu não vai ser uma diretora nacional. Tu vai ser uma diretora intergaláctica. Porém, se tu não tem os dois, mais vale a energia do que ter o próprio conteúdo. Feito isso, agora tu vai fazer o checklist. Bom, eu entendi que eu tenho que estar próxima das pessoas. Eu entendi que eu tenho que ter energia na hora de passar as coisas para as pessoas. Agora eu vou ter o checklist do que eu vou ensinar para ela. Número 1, tu vai orientar a tua nova consultora a entrar no Insintonia, meu negócio, nova consultora, primeiros passos. Meu negócio, nova consultora, primeiros passos. E eu sugiro que cada uma de vocês aqui... Aqui, eu estou bem impactada, gurias, que era 800, na aula passada era 210 e hoje nós estamos em 139. Estou impactada com esses números. Tá, volta. Tu vai, tu entrar lá no Insintonia, nova consultora, primeiros passos. Mi, por que eu tenho que entrar? Porque daí tu dá uma renovada na mente, é legal, tá? Tu te sente mais segura para fazer a tua nova iniciada entrar. Então, o primeiro checklist aí, ensinar a entrar no nova consultora, primeiros passos. Dois, tu vai ensinar ela a entrar no Aprenda MK e ela vai fazer os treinamentos de nova consultora que tem lá. Tudo bonitinho. Três, tu vai ensinar ela a fazer o X na Deluc. O que que é o X na Deluc é ela pegar uma Deluc, ó. Ela pegou aqui uma Deluc e ela vai escrever rascunho nessa Deluc. A Deluc, gurias, é... Desculpa, Daniel, que tá aí com a gente. Acho que é só o Daniel de menino, né? Gurias e Daniel. A Deluc, ela é auto-explicativa. Então, ela vai folhear. É exatamente assim que eu ensino pra minha iniciada. Tu vai folhear a tua Deluc. Ela é auto-explicativa. O que tu entender, ótimo. O que tu não entender, tu vai fazer um X e nós vamos marcar uma videochamada e eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre os mais de 300 itens que tem na nossa revista. Tu vai anotar tudo na tua revistinha e depois tu vai estudar. Isso tudo com a nova iniciada, tá, gente? Mimas não é muita coisa? É muita coisa, mas ela dá conta. Fiquem tranquilas. Então, fazer X na Deluc. Quatro, fazer a lista infinita. O que é a lista infinita? Lista infinita é a lista dos 25 nomes que a empresa orienta. Porém, a Dani Fontana aí deu uma melhorada e já botou infinita, que é pra não limitar. Pra não limitar nos 25 nomes. É uma lista de pessoas. E nesse momento, tu vai falar pra ela assim, Fulana, tu já fez uma lista de convidados pra alguma coisa? Ah, sim, já fiz. É exatamente isso. A pessoa tem pele, ela respira, tu vai botar o nomezinho dela aí, porque são as tuas próximas clientes, as pessoas que tu vai fazer conhecer o teu produto. Fazer a lista infinita. Número cinco, fazer a inauguração do kit. Então, só vamos retomar. Primeiro, vai ensinar ela a entrar no Nova Consultora, primeiros passos. Segundo, vai ensinar ela a entrar no Aprenda MK, pra fazer os treinamentos de Nova Consultora. Número três, vai fazer o X na Deluc. E depois tu vai marcar a videochamada com ela, pra explicar tudo que vem dentro da Deluc. Número quatro, vai ensinar ela a fazer uma lista infinita. E número cinco, tu vai fazer a inauguração virtual do negócio dela. Michelle, como é que é a inauguração virtual do negócio? Gente, é simplíssimo. Chegou a caixa dela, tu vai marcar uma chamada de WhatsApp de vídeo. Ela vai puxando os produtinhos pra fora. O que é esse produto? E tu vai explicando. Fulana, esse produto é assim, assim, assado. Então, isso é fazer a inauguração virtual do negócio dela, tá? Feito isso, gente boa, a gente vai marcar as primeiras sessões virtuais. Eu sei que algumas de vocês já estão trabalhando fisicamente, com máscara, né? Com todo o cuidado. Porém, a gente sabe que a grande maioria não está trabalhando fisicamente. Então, é importante que tu ensine ela a fazer uma sessão de beleza virtual. Como é que vai funcionar? Tu vai explicar que ela vai convidar de uma a cinco amigas, a chamada do WhatsApp comporta até oito. Eu não sugiro que faça com oito, porque fica muito pequeno os rostinhos, tá, gente? Na verdade, eu acho bem interessante o do WhatsApp fazer no máximo com quatro pessoas pra que as fotos fiquem legais. Mas, enfim, eu fiz inauguração de negócio com uma pessoa. Então, a consultora convidou quatro clientes. Na hora, apareceu só uma. Ainda bem que apareceu só uma, né? Porque melhor do que não aparecer ninguém. E eu fiz uma sessão de beleza virtual com a cliente dela. A consultora ficou junto ali no vídeo. Eu fui fazendo. Lavei com quatro em um, com a skin Vigo Rate. A sessão de beleza normal, tá, gente? Só que uma sessão mais rápida, na metade do rosto, pra que a cliente enxergasse a diferença e que isso fosse realmente mais rápido. No final, tu faz o fechamento de vendas pra ela. Por quê? Daqui um pouco, ela não é uma pessoa que sabe fazer a venda, né? Tem umas que são boas, que... Não, Naomi, pode deixar que eu me viro pra vender. Mas essa vai sinalizar. A maioria, tu já vai fazer o fechamento. Tu vai conduzir com a cliente. Fulana, agora eu vou criar a tua listinha de desejos. O que tu mais gostou do que eu te mostrei? Ah, gostei disso, disso, daquilo. Posso fazer o teu orçamento? Pá, 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 pá. Fez o orçamento no teu celular? Mostra pra ela tudo no vídeo. Fulana, o que tu acha da gente começar hoje o teu tratamento de beleza? O que tu acha da gente começar hoje a melhorar? Então, ela sinalizou que quer melhorar as olheiras. O que tu achou hoje da gente começar a melhorar essas tuas olheiras? Tu faz a venda. Certo? Então, a tua consultora vai te mandar. Daí, isso é importante. A forma de pagamento. A tua consultora, ela ainda não sabe como fazer isso. Combina com ela antes da ligação. Fulana, como é que as pessoas vão te pagar? Vamos ter a maquininha pra te gerar links e mandar os links pro teu cliente efetuar o pagamento. Vamos trabalhar mediante a transferência bancária. A pessoa te transfere. Porque daí, na hora de fazer o fechamento, gurias, vocês vão fazer o fechamento com essa cliente. Fulana, como fica bom pra ti? Ah, pra mim fica bom uma entrada mais uma. Ou, pra mim fica bom daqui 15 dias. Ah, certo. A gente vai estar te enviando, então, o link de pagamento. Ou, tu consegue efetuar a transferência. Aí, vocês combinam a melhor forma de pagamento com essa cliente. Gente, a gente tem que se precaver, né? Então, essa história da cliente pagar quando puder. Ou, ela vai te dizer. Tu não pode me trazer o produto e quando tu me trouxer o produto eu efetuo o pagamento à vista? Pode. Ou passa a máquina? Pode. Mas, é tu que tem que definir com a consultora, ali no ato da sessão virtual, como vai ser o pagamento desse produto. Por quê? Porque aí, tu mostrou pra ela como faz uma sessão virtual. Ela aprendeu a fazer sessão. Tu já mostrou pra ela como faz o fechamento de vendas. E tu ainda engaja pra uma próxima sessão. Aquela pessoa que fez a sessão, tu convida pra ser uma anfitriã digital. E aí, tu vai explicar que a anfitriã digital, ela tem muitos benefícios. Ela vai trazer clientes novas pra consultora. E isso eu explico pra cliente. Tu vai trazer clientes novas pra fulana de tal. Porém, tu vai ter benefícios como super descontos na compra dos produtos. E aí, tu define com a consultora se vai ser 10%, 15%, 20%. Eu gosto de ser generosa nos descontos, tá gente? Não adianta vocês quererem ter anfitriãs digitais e tu dá um descontinho micharola pra ela. Não adianta. Quem investe na Mary Kay cresce. Quem investe na Mary Kay cresce. Isso é um lema que eu carrego há 10 anos. Tu tá investindo, tu tá crescendo. Às vezes o investimento é num super desconto pra anfitriã. Às vezes o investimento é na tua aparência. Enfim, ensina isso pra tua nova consultora. Feito a sessão digital, tu vai ensinar ela a ter uma meta semanal. Só que assim, né gente? Tudo isso que eu tô falando pra vocês são práticas a serem cumpridas. Ai, Michelle, eu nunca fiz uma sessão digital. Vai fazer. Ai, mas eu nunca fiz pra mim. Como é que eu vou fazer pra ela? Ótimo, faz que tá que fica. Tu nem faz ideia de como vai ser. Mas daí agora tu vai ser o galo velho que na frente da consultora tu vai arrasar na sessão digital. E quando for ver é a tua primeira sessão digital. E aí tu vai ver o quão fácil e simples é fazer uma sessão digital. Mulherada, se não tá acontecendo uma sessão digital por dia... Deixa eu fechar o microfone aqui de alguém. Eu tô ouvindo, peraí. Pronto. Se tu não tá fazendo uma sessão digital por dia, tem alguma coisa errada. Se tu tem um time de vendas, ou uma iniciada, ou duas iniciadas, e tu não está fazendo uma por dia, alguma coisa tá dando errado aí no negócio, a gente não tá trabalhando o volume. Então, um é o mínimo, tá? Começa a te nivelar ali, não pelo mínimo, né? Mas pelo menos uma sessão digital por dia tu tem que estar realizando no momento. A partir daí a gente vai ensinar ela a ter a meta semanal e mensal de vendas. Por quê? Porque se ela não tiver meta, ela não vai fazer. Ah, tudo bem se eu fizer uma sessão digital hoje, tudo bem se eu fizer uma vendinha amanhã. Tudo é tudo bem. E a gente não pode deixar isso acontecer com a nova iniciada. Vocês sabem o porquê que as iniciadas desistem ou param os seus negócios independentes? Porque elas se desmotivam. Sabia? Elas se desmotivam. Eu vou contar pra vocês que eu iniciei uma pessoa, uma das que eu iniciei no mês passado, ela me disse ontem, Ai Mi, eu tô desmotivada. Eu tô há um mês tentando fazer coisas com ela, há um mês puxando ela e ela não está tendo ação. Ela não quer marcar sessões de beleza, ela não está disponível pra gente conversar via chamada de vídeo, e aí agora ela vem me dizer que desmotivou. Eu sei o porquê que ela desmotivou. Por falta de ação. Quando a gente não tem ação, a gente desmotiva. Eu não sei quem deu o exemplo da academia, acho que foi a Ana ou a Dani, não lembro. O exemplo da academia. Deixa tu um dia de ir pra academia. No dia seguinte tu já não vai, no outro já não vai, no outro já começa a comer, e aí tu fica naquela história. Segunda que vem eu começo, segunda que vem eu começo. E cada vez tu vai desanimando mais. Assim é a tua iniciada. Se logo que ela inicia o negócio, ela não tem regras. Quais são as regras? Os cinco passos que eu te dei. Entra no Insintonia, nova consultora, primeiros passos. Vai no Aprenda MK, faz o X na Deluxe, faz a lista infinita, faz a inauguração. Se ela não entende que ela tem regras a cumprir, ela não se mantém dentro do negócio. Se ela não tá dentro do negócio, ela não vai fazer sessão. Se ela não fizer sessão, ela não vai fazer venda. Se ela não fizer venda, ela vai se desmotivar. E a desmotivação é a falta de ação e de regras pra cumprir. Gurias, vocês já pararam pra pensar por que Deus estipulou os dez mandamentos? Antes de Jesus vir pra terra. Por que Deus fez Moisés lá transcrever na pedra os dez mandamentos? Porque o povo é desgraçado. Se as pessoas não têm regras, as pessoas simplesmente se perdem no meio da jogada. Tu já pensou se não existissem leis dentro dos países hoje? Ia ser uma loucura, gente. Ia ser uma loucura. Logo precisa ter lei. Logo precisa ter autoridades. Logo precisa ter direção. O porquê que tu acha que tu no teu negócio independente, a tua iniciada não tem que ter regras, não tem que ter lei, não tem que ter direção. Só que, daqui a um pouco tu vai me dizer, eu não quero pressionar, eu não posso obrigar. Aí tu decretou a falência do teu time de vendas. A pessoa que tem medo de ditar o caminho para as outras pessoas, ela não consegue inspirar, ela não consegue motivar, ela não consegue manter as pessoas engajadas dentro do negócio. Então, sim, tu é mãe das pessoas que tu tá colocando, e pai das pessoas que tu tá colocando dentro do negócio. Uma mãe e um pai não deixam um filho solto. Uma mãe e um pai não deixam a criança crescer bloqueando, né? Do jeito que ela quer. Muitas vezes, até palmada essa criança leva. Muitas vezes, a tua consultora, ela não somente vai ser direcionada e orientada por ti, como ela vai ser puxada a orelha, como ela vai ouvir verdades, como ela vai ser lapidada por ti. Só que, daqui a um pouco, tu é uma pessoa que não tá dando direção. Tu não entendeu o que tu tem que direcionar, e tu não direciona. Logo, tu não consegue puxar a orelha da consultora, logo, tu não consegue falar o que precisa ser falado para ela evoluir. E eu pego líderes formadas, eu pego diretoras de vendas que não conseguem falar o que precisa para as pessoas evoluírem. Isso nada mais é do que pessoas que não ditam regras, pessoas que não conduzem como deveriam conduzir as pessoas dentro do seu time. Então, a gente tá aqui numa conversa franca, a gente tá aqui numa mentoria para falar transparente relacionado a como conduzir as pessoas dentro do meu time. Quando tu ensinar ela a fazer a meta mensal e semanal, tu tem que entender uma coisa, essa meta tem que ser relacionada ao tamanho do sonho ou objetivo que ela tem dentro do negócio. Tu não pode tu dizer para ela, tu vai vender um pedido de 40% por mês. Isso a gente fala num grande grupo, num treinamento, a gente incentiva que tem que fazer 40% porque é o mínimo para ti ter dignidade dentro da Mary Kay. Porém, quando tu tem proximidade, lembra? Inícios são pessoas, pessoas são relacionamento, o relacionamento é estar próximo. Quando tu tem essa proximidade, tu consegue ouvir qual é a necessidade dela, qual é o sonho dela. E aí, eu quero te contar que ontem de noite eu tive uma conversa com 15 consultoras minhas relacionado a sonho. E aí, gente, agora é o grande pulo do gato e agora é o que vai diferenciar as meninas das mulheres, as fracassadas das bem-sucedidas dentro da Mary Kay do Brasil. Escuta isso, quando tu te torna uma pessoa habilidosa em conduzir pessoas a saber o que elas querem para si ou o que elas não querem mais para si, tu começa a ter pessoas de sucesso no teu time, logo tu vira uma pessoa de sucesso. Então, resumindo a ópera, tu descobrir o sonho das pessoas ou tu conseguir descobrir o que elas não querem mais com toda a força do ser da vida. Viver, tu consegue impulsionar as pessoas a terem metas pessoais e essas pessoas começam a fazer sem tu precisar estar em cima dessas pessoas. Tu entende? Porque a grande sacada é tu iniciar pessoas e as pessoas estarem motivadas, trabalhando, sem tu precisar estar atrás delas, sem tu precisar estar motivando elas. Só que para esse momento, tu precisa descobrir o sonho dela e Michele, como é que eu vou descobrir o sonho das pessoas? Perguntando. Estando próximas. É essa a maneira que a gente descobre. Só que ou as pessoas têm sonhos ou as pessoas têm dores. Então, anota aí. Eu tenho que descobrir os sonhos e as dores da minha iniciada. Tenha um caderninho. Sonhos e dores. Porque nem todo ser humano tem sonho. Grande parte dos seres humanos têm dores. E as dores, gente boa, elas são tão motivadoras ou mais para fazer as pessoas irem além. Escuta o que eu estou te dizendo. Infelizmente, as dores movem muito mais do que propriamente a pessoa ter um sonho. Então, tu vai anotar. Pega um caderninho. Pode ser até agenda, gente. Pega um caderninho. Então, bota lá na frente. Sonhos e dores. E aí, tu vai começar a anotar. A Rafaela. Sonho ou dor? E tu vai anotar qual é o sonho ou qual é a dor da Rafaela. Por quê? Porque tu vai ter momentos com a Rafaela que a Rafaela vai, de repente, estar desmotivada. Ou a Rafaela vai estar, sei lá, né? Bem louca lá. E tu vai lembrar a Rafaela. Tu vai ler aqui. Ah, a Rafaela quer ter... O sonho dela é ter uma casa em Florianópolis. Certo? E aí, tu vai contar para ela que ela iniciou o negócio independente dela porque ela vai realizar o sonho de ter uma casa em Florianópolis. E que tu está do lado dela para que ela não deixe o cavalo branco dela passar. Porque essa é a oportunidade que vai fazer com que ela chegue na casa dela lá de Florianópolis. Só que, se tu não sabe o sonho ou a dor dela, tu não consegue motivar ela. E aí, tu não conseguindo motivar ela, tu pode perder essa consultora ou tu só tem um número dentro da tua unidade. Geralmente, sonhos materiais... Geralmente não. Sonhos materiais é o que mais motiva as pessoas na hora de fazer qualquer negócio. Eu vou dar a real para vocês. Ela pode estar na Rinode, ela pode estar na Jequiti, ela pode estar na Avon, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Se ela tem um sonho material, ela pega qualquer negócio nas mãos e ela faz a abundância e a prosperidade acontecerem com qualquer marca, gente. Eu não vou falar isso aqui é só na Mary Kay. Qualquer pessoa faz dinheiro ou cresce tendo qualquer negócio nas mãos. Desde que ela tenha algo a conquistar. Então, eu vou te dizer, eu tinha um sonho há 10 anos de ser mãe. Há 10 anos eu queria ser mãe. Isso não é um sonho material, certo? O que me fez crescer na Mary Kay não foi o meu sonho máster. O meu sonho máster era ser mãe. Mas não foi isso que me fez crescer na Mary Kay. O que me fez crescer na Mary Kay era o que eu não queria mais para a minha vida. Que era material. Era a tal da cortininha de plástico, era andar de ônibus, era ter falta de grana. Isso me fez crescer dentro da Mary Kay. Não no sonho de ser mãe. Então, vocês conseguem entender o quanto é importante tu te tornar uma especialista em sonhos e dores? Porque tu entendendo sonhos e dores das pessoas, tu pega o checklist ali que eu dei para vocês de cumprir com a consultora, tu só bota isso em prática e tu só vai nivelando ela de acordo com o sonho ou a dor dela, tá? Então, senta com a tua consultora. Eu já estou com relacionamento, mas eu nunca perguntei. Não tem problema. Eu, Michele, há 10 anos atrás, sabe como eu fazia? Eu pegava as pessoas, levava elas na padaria, tu vai fazer uma chamada de vídeo hoje e tu vai contar para ela assim, fulana, eu gostaria muito de descobrir qual é o teu sonho, né? E aí, daqui a pouco, ela vai dizer, ah, eu sei. Ou ela vai te dizer, não sei. Tu vai dizer, independente se tu sabe ou não o teu sonho, finge que eu sou uma fada madrinha, finge que eu sou a gênia da lâmpada. Tu sai ali, esfrega, esfrega, esfrega a lâmpada e eu, saí, sou a gênia. Eu vou te conceder um desejo e eu vou realizar agora o teu desejo. O que é que tu quer me pedir? A pessoa na hora fica, ai, ai. E até eu quero fazer essa pergunta para vocês. Se agora, ó, tem 177 pessoas na sala. Vocês esfregam, gurias. Esfrega aí. Esfrega aí. Esfrega, gente, que eu estou olhando para vocês. Esfrega aí, ó. Esfrega. Esfrega, todo mundo, bonitinho. Ô, Kat Brum, esfrega essa mão. Faça-me um favor. Esfrega aí essa mão. Ó, sai. Sou a gênia da lâmpada. Vocês têm um desejo. Escreve agora no chat. Escreve agora no chat. Eu vou cumprir e eu vou realizar esse um desejo que vocês têm aí. Em nome de Jesus, já vou botar Deus na jogada. Que é para ti te emocionar. Agora, bota aí um desejo que eu vou realizar na tua vida. Bota aí que eu quero ler. O que é que tu vai me pedir? Tô lendo, gente. Tô lendo. Tô lendo tudão aqui, ó. Leiam junto comigo aí. Puta merda, gente. Não façam isso. Vai escrevendo, vai. Sem medo. Escreve aí. Ó, do que eu tô lendo aqui, tá? Do que eu tô lendo aqui. E quer apagar de gatinha sem óculos e não enxerga nada. Tá, do que eu tô lendo aqui. Quem botou, ó, conquistar uma vida confortável pra família, ter minha casa. Cara, a maioria de vocês botou ser diretora, ser nacional, carro rosa. Gente, a maioria de vocês botou coisas relacionadas à Mary Kay. Ó, uma casa nova, me tornar diretora nacional, adquirir independência financeira. Gurias, escuta o que eu vou dizer pra vocês agora, tá? Escuta isso. A maior cagada que eu fiz, a maior cagada que eu fiz no meu negócio Mary Kay. Escuta o que eu vou te contar agora. E é pra te aprender e tu não fazer a mesma porcaria que eu fiz. De 2011 a 2015, o meu maior sonho era ser diretora nacional. Eu abortei. Quando eu comecei na Mary Kay, lembra? Eu queria ter dinheiro, eu não queria mais a cortina de plástico e não queria mais andar de ônibus. Motivos dignos, né? Motivos reais, pessoais. Motivos que não te deixam cair após a conquista. Só que quando eu me tornei diretora, quando eu já tava ganhando acima de 10 mil, quando já tava tudo beleza, eu fui fazer a cagada de não ter sonhos pessoais. Porque daí eu transferi tudo. Agora que eu tô morando num apartamento, que eu tenho um puta de um banheiro com box de vidro, com porcelanato grande, com... Tinha carro, já tinha grana todo mês. Então eu pensei, agora eu quero ser diretora nacional. Só que tu sabe o que que aconteceu? Eu cheguei em 2015 como um cometa no diretorado nacional, porque eu cheguei no nacional com menos de 3 anos de diretora. E aí, quando eu cheguei ao nacional, eu estagnei. Eu não cresci nunca mais. Vocês sabiam disso? A Michelle foi cometa de consultora nacional. Vuf! E age lá e lá. Quando eu cheguei ao nacional, eu estagnei. Eu não subi mais os meus números. Por quê? Porque quando a tua meta é ser diretora ou ser diretora nacional, tu vai chegar. Não tenha dúvidas. Porém, tu vai estagnar. Tu nunca mais vai crescer no negócio. Michelle, por que isso? Porque a meta, ela tem que ir além. A meta, ela tem que ser pessoal. A meta tem que envolver coisas que não estão relacionadas ao teu negócio. Ser diretora ou ser nacional é o que vai te transportar. Vocês estão entendendo? É o que vai te transportar para o crescimento. É o que vai te transportar para as conquistas e para os sonhos. Então, não façam a cagada de desejarem ser nacional ou ser diretora como meta ou sonho. Isso é um veículo de transporte para te viver o teu sonho e viver o teu desejo. Então, volta lá. Esfrega a mão de novo. A gênia vai dar duas chances aí para vocês. Esfrega, gente. Esfrega essa mão. Olha o Daniel, gente. O Daniel vai sair fogo dessa mão aí. Esfregou, esfregou, esfregou. Ô, Lidy, esfrega a caralha dessa mão, Lidy. Esfregou, 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 esfregou. Olha o gênio. Saí de novo. Agora faz o teu único pedido, mas não pode ser relacionado à Mary Kay. Não pode ser relacionado à Mary Kay. Faz um pedido aí para a tua vida pessoal. Vamos ver o que vai sair aí. Boa, Lidiane! Ter aplicações, gostei, casa nova, apartamento, sair da casa dos meus pais. Meu Deus, isso é maravilhoso. Parar de contar moeda, quitar meu apartamento, casa nova, independência financeira, casa, ter uma vida, ser mãe, ter meu salário, casa própria. Meu, tudo motivo digno, gente. Tudo motivo que é o mínimo, é o mínimo que as pessoas têm que ter, galera. É o mínimo ter dinheiro em abundância. Ter uma casa, seja própria ou seja a casa da praia. É o mínimo que qualquer família e qualquer ser humano tem que ter. Então vocês entendem que vocês não estão querendo nada a mais? Porra, ninguém botou... Desculpa os palavrões, gente. Tem que me controlar. Essência é uma coisa, né? Enfim. Ninguém botou aqui, eu quero um anel de brilhante, de tantos quilates. Eu quero uma Louis Vuitton. Ninguém está botando aqui motivos... Não é supérfluos, mas é aqueles que não têm tanto valor. Todo mundo aqui está querendo um motivo digno, gente. Que é ter abundância financeira, ter casa própria. Vocês entendem? Então, a Mary Kay, ela te traz tudo isso. Ela te traz tudo isso. E tu tem que crer nisso mais do que tudo. Porém, muito mais do que crer, tu tem que começar a realizar. E por que que nós estamos essa semana, na segunda fase da mentoria, falando só de iniciação? Começou com a Ana, como trazer os inícios. Continua com a Michelle, como conduzir esse início. E amanhã a Fontana dá o checkmate nisso tudo. Por quê? Que é só inícios. Porque a maior fonte de crescimento e realização de sonhos dentro da Mary Kay é tu multiplicar as tuas mãos. Tu tem duas mãos. Quando tu começa a ter um time de vendas, tu tem quatro, tu tem seis, tu tem dez, tu tem trinta, tu tem cem, tu tem duzentas. Trezentas mãos. E essas trezentas mãos, que são impossíveis porque tu tem duas, se tornam possíveis com a iniciação. Só que se tu não sabe trazer os inícios e conduzir os inícios, de nada adianta ter todo esse conhecimento. Então, gente boa, descobrir sonhos de pessoas e conduzi-las dentro do negócio vão fazer vocês próprias conquistarem os seus sonhos pessoais. E tu já entendeu que o teu sonho não pode ser ser diretor ou ser nacional. Isso é um veículo de transporte pra te levar na tua conquista. E quando a tua iniciada te disser isso, quero ser diretora, quero ser nacional. Tu vai dizer nem pensar. Isso é um veículo de transporte. Vamos definir agora o que bate dentro do teu coração. Eu escutei uma coisa que me impactou demais, gurias, ontem na minha consultora. Ela me disse que queria a tal da casa de Floripa. O que é que eu fiz? Já comecei a entrar nas imobiliárias, peguei vários sites e tum, mandei pra ela das casas. Tu sabe o que ela me respondeu? Meu celular não tá aqui, né? Olha, eu quero te ler. Eu quero te ler o que ela me respondeu. Porque às vezes tu vai ter que conduzir essas pessoas também em relação aos próprios sonhos. Ela já tá tão limitada que ela não consegue descobrir o sonho. Olha o que ela me escreveu. Depois que eu mandei os links das imobiliárias. Ai, que emoção. Eu não conseguia visualizar minha casa assim. Jesus, arrepiei-me. E ela botou um emoji da mãozinha assim. Arrepiei-me. Ela não conseguia visualizar isso, gente. Então, tu entende que tu vai ser a pessoa que às vezes vai abrir. Às vezes não. Tu sempre vai ser a pessoa que vai abrir a mente dela. Vai abrir o sonho dela. Gente, eu mandei umas fotos de casa pra essa mulher que eu tenho certeza que ela ou sonhou a noite inteira com a casa ou ela nem dormiu. O que que tu acha que vai acontecer com ela? Verdadeiramente. Ela não gosta de vender muito produto, tá? Ela não é uma pessoa que curte vender muito produto. Porém, ela vai se sujeitar. Ela vai começar a querer montar um time de vendas. Porque ontem ela já entendeu que ela só chega em sonhos maiores na Mary Kay montando um time de vendas. E eu tenho certeza que coisas que ela não faria, ela vai começar a fazer. Metas que ela não estava estipulando dentro da semana, ela vai começar a cumprir. Por quê? Porque ela já entendeu, ela já visualizou que é possível a conquista. E a Michelle não iria motivar ela a ponto dela fazer o que ela vai começar a fazer. Agora, ela ficar visualizando aquela casa de Floripa, eu tenho certeza que vai motivar. Porque não é um sonho que eu coloquei na mente dela. Ela tinha esse sonho. O que eu fiz foi só potencializar esse sonho. Vocês estão captando, gente? Vocês estão captando isso de fazer as pessoas entrarem no sonho? Às vezes a gente cai numa história muito louca de Mary Kay de só dar direção em direção. E só isso não basta. A gente precisa conduzir pessoas aos sonhos. Ai, Michelle, mas eu não sou muito boa nisso. Estuda. Estuda, minha fia. Acorda mais cedo. Começa a fazer o teu preparo espiritual, o teu preparo emocional. Começa a trabalhar a tua mente. Assiste vídeos de pessoas. Vai fazendo trabalhos mentais para que a tua mente expanda e tu comece a fazer a mente da tua galera expandir. Se tu me perguntar assim, me, o que tu acha mais importante? Dá o passo a passo que tu deu antes, entra em sintonia, faz a lista infinita, faz a inauguração do negócio. Tu acha melhor eu fazer isso ou tu acha melhor eu expandir a mente dela com o sonho dela? Se tivesse que escolher, não precisa, tu vai fazer as duas coisas. Mas se tivesse que escolher, mas disparado eu ia te dizer, vai e ataca o sonho dela. Vai e descobre o sonho ou a dor dela. Vai e descobre a motivação real dela e faz ela entender que na Mary Kay ela pode conquistar. Porque isso vai fazer com que a pessoa tenha ação. O resto não faz as pessoas terem ação. Então vocês entenderam que uma complementa a outra dentro do negócio? Feito isso, gente, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Feito isso, tu começa a ensinar ela a se portar na rede social, tá? Como assim, Mi, Urias, já peguem como regra isso, tá? Troca as fotos da rede social, gente. Vai ali no estúdio da tua cidade, sabe aquele estúdiozinho de fotografia? Vai lá e faz uma foto profissional. Eu vou te dizer, aqui em Caxias do Sul, o cara mais top de Caxias do Sul, que faz as fotos mais lindas, cobra 80 reais a foto. Não é caro, é um investimento justo pra te ter a imagem na rede social. Porém, eu fui em estúdios fotográficos que eles cobram 12, 20 reais uma foto, gente. Então vai lá, paga uma escova bonita no teu cabelo, faz uma make, Mi, não sei, paga uma maquiadora, fica bonitona, vai no estúdio e faz uma foto profissional. Seja com a mãozinha assim, seja fazendo uma cara assim, haha, seja sorrindo, não sei. Faz uma foto profissional e começa a ter uma imagem diferenciada, gente. Aí tu tem que entender que a tua imagem, ela tem que ser tu no Instagram, a mesma pessoa tem que ser no WhatsApp e a mesma tem que ser no Face. Eu canso de entrar no WhatsApp é uma pessoa, no Face é outra, no Insta é outra. Aí tu fala, senhor, quem é essa? Ah, não, é que eu era loira uma vez, agora eu não sou mais. Ah, não, é que eu pesava 5 quilos a mais, agora eu emagreci. Vocês entendem? Tu não pode ter uma foto diferente do que tu é, porque as pessoas, elas têm que ligar o teu nome com a tua imagem, mas tu tem que ser a mesma pessoa em toda a tua comunicação digital. Se tu, hoje, que tá aqui comigo, não tem isso pra ontem, vai lá e faz. Feito é melhor que perfeito. Faz a tua imagem bonitona lá, faz uma imagem profissional. Mas a tua iniciada, ela vai despontar muito mais quando as clientes e as futuras consultoras dela perceberem que ela tá diferente. Nossa, o que que tá acontecendo com a fulana? Ela, nossa, olha a imagem dela. A gente tá no mundo que a galera compra a imagem, gente. Não adianta, a gente tá no mundo. Ninguém vai querer uma consultora de beleza com cara de morta, né? Ninguém vai querer uma consultora de beleza que tá lá com o cabelo horrível. Ninguém vai querer isso, né? Porém, todas nós podemos ter uma boa imagem quando a gente tá na mão de bons profissionais. Todas podemos ter uma boa imagem quando estamos nas mãos de bons profissionais. Então, ensina a tua iniciada a trabalhar a rede social e eu já sugiro que tu analise a tua por primeiro pra depois tu ensinar a tua e tu vai ver o quanto ela vai te agradecer porque a autoestima dela vai lá nas alturas quando ela muda a imagem dela na rede social e quando as pessoas começam a comentar sobre isso, tá? E aí, a gente pode falar. Depois que ela tiver uma foto top, a gente pode falar pra ela Ô fulana, vamos fazer o meu site MK? Agora com a pandemia, a Mary Kay colocou de presente sem custo algum e aí se tu não tem, fala amor, né, gurias? Já anota aí, fazer minha foto e fazer o meu site MK. Ensina ela a fazer o site pra que ela possa divulgar nas redes dela e pras clientes dela. E isso eu quero que tu anote. Meu site MK Plus, obrigação tu ensinar tua consultora a ter. Cartão virtual, obrigatório tu ensinar tua consultora a ter. Anota aí, cartão virtual. O cartão virtual é o máximo porque tu manda ele pelo WhatsApp, tu não consegue postar na rede. Mas tu manda pelo WhatsApp e tem os botõezinhos que direcionam ou pro teu site de vendas, ou pro teu Instagram, pro teu Face, tá? É bem bacana ou diretamente pro teu WhatsApp. É bem interessante. Vai lá procurar meu cartão virtual e tudo isso exige foto, tá, gente? No site exige foto, o cartão virtual exige foto. Se vocês entrarem lá no site da Mary Kay, entra lá, busca de consultoras por CEP. Gurias, é o show do horror. O show do horror. Porque aí tu buscou no CEP e vai aparecer 10 consultoras no mesmo CEP. Gente, tu acha que a cliente vai escolher quem? Pelo nome? Todas estão no mesmo CEP. Tu acha que ela escolhe pelo nome ou pela imagem? Pelo nome ou pela imagem, gente? E não vem com essa loucura. A mais bonita, a mais feia. A mais gorda, a mais magra. Não, é quem tem imagem mais profissional e quem tem imagem menos profissional. Tu pode ser uma gata, uma linda. Se tu não tem uma imagem profissional, aquela outra que tá com a imagem profissional vai ganhar de ti. Então, a gente tá aqui pra vencer. Pensa com carinho nisso tudo que eu tô te dizendo. Feito isso, tu vai ensinar ela. Depois que tu ensinou ela a ter o meu site MK, a ter o cartão virtual, tu vai ensinar ela a entrar no Estúdio MK, que é uma nova ferramenta que a Mary Kay lançou com e-cards prontos pra postar, pra mandar pra cliente. Não precisamos gastar dinheiro mandando fabricar esse material. A Mary Kay já fabrica, é só a gente usufruir. Muitas consultoras me pedem. Me, não tem material pronto pra mandar pras clientes? Agora nós temos o Estúdio MK. Ensina ela a entrar no Estúdio MK. Ensina ela a baixar minha assistente MK. Fiquei impactada que 40% só das consultoras tem esse aplicativo baixado no celular, tá gente? Baixa lá minha assistente MK, que é onde ela vai controlar a entrega de pedidos, promoções e lançamentos do mês, enfim, informações do negócio. E ensina ela a entrar no Aprenda MK, tá? Lá vão ter cursos essenciais e cursos complementares. Ali é uma bomba de conhecimento. Às vezes as pessoas vão no YouTube. Cara, vai lá no Aprenda MK e assiste cursos essenciais e cursos complementares. Ali tem tudo pra tua consultora bombar. Então, ó, de virtual, o que tu tem que ensinar? Meu site MK, cartão virtual, Estúdio MK, minha assistente MK, cursos essenciais e cursos complementares. Tudo isso tu transfere aí pra cabeça dela, pra que ela faça. E tu sabe o que vai mover essa pessoa a fazer a foto profissional e a fazer, entrar lá, fazer o site, fazer o cartão, acessar os cursos, lá lá lá, o sonho dela. Se tu não tá conseguindo motivar as pessoas, é porque tu não está atacando no que a pessoa quer pra vida dela. Tu simplesmente quer que as pessoas façam o que tu quer que elas façam. E as pessoas não fazem o que a gente quer que elas façam. As pessoas fazem o que elas querem fazer. Então, a gente já vai no gatilho de pegar o sonho dela, que aí tu consegue fazer com que ela faça. Feito tudo isso, tu ensina ela a trabalhar finanças. Mi, como é que tu ensina a tua nova iniciada a trabalhar finanças? Da maneira mais simples. Ela vai pegar, ela vai anotar entrada de dinheiro e saída de dinheiro. O que é entrada de dinheiro? O que ela vende pra cliente dela e como ela vende. Se ela vendeu no cartão, se ela vendeu à vista, como ela vendeu. Ela tem que saber como vendeu e quando e onde entrou esse dinheiro. O que são as saídas de dinheiro? A fatura que ela tem que pagar do cartão ou o que ela já pagou à vista do pedido dela. E o que ela investe? Ah, comprou um frufru, comprou um bombom, comprou um cartão. Coisas que ela gasta dentro do negócio. Então, ela anota entradas e saídas do negócio dela. Isso, tu tem que auxiliar e ajudar. Não vai dizer que é responsabilidade dela, o dinheiro dela. Não. As pessoas não sabem ter o negócio próprio. Tu tá ali conduzindo, tu ensina. Tu vai mostrar pra ela o programa trimestral, que é o consultor estrela. Como faz pra ser consultor estrela? Por que ser estrela? Porque é o medidor do sucesso. Consultor estrela é o medidor do sucesso. Se ela não é nem uma coitada de uma safira, gente, ela não tá ganhando nem 900 pila por mês. A pessoa que não é nem safira no trimestre, ela não ganha nem 900 pila por mês. 900 reais, tá, gente? Pila é aqui no Rio Grande do Sul. 900 reais por mês. E uma pessoa que não ganha 900 reais por mês, gente, Ah, não, aí vai pegar o auxílio emergencial que tá valendo mais. Menos trabalho e mesmo ganho, tá? Então, no mínimo aí, mostrar pra ela o que é o consultor estrela. Mostra pra ela o que é o Círculo Rosa, que é um programa de consistência. As consultoras que não estão hoje no Círculo Rosa Mary Kay, elas não ganham dinheiro também. E quem não ganha dinheiro não realiza sonho. Então, mostra pra ela como funciona o Círculo Rosa. E, por último, venda a posição, né? Se tu hoje é uma consultora sênior, o que que tu vai vender pra ela? Ser consultora sênior. Se tu hoje é uma diretora, o que que tu vai vender pra ela? Ser uma diretora. Se tu é uma nacional, o que que tu vende pra ela? Ser uma diretora nacional, tá? Feito isso, tu vai começar a vender a tua posição. Eu nunca esqueço o que eu aprendi da minha sogra há anos atrás. Eu até acho que eu aprontei pra ela e ela me deu nos dedos me falando isso. Mas tudo bem, eu aprendi. Ela me disse assim, Michelle, o que é bom pra ti é bom pros outros também, tá? Certamente eu fiz alguma loucura com ela e ela me ensinou isso. Mas, enfim, se é bom pra ti ser uma consultora sênior, é bom pra outra pessoa. Ensine pra ela a ser uma sênior. Se é bom pra ti ser uma diretora de carro rosa, ensine as pessoas a serem diretora de carro rosa. Se é bom ser uma nacional sênior, ensine as pessoas a serem nacionais sênior, tá? Sempre, ah, mas eu acho que ela não precisa. Tu não tem que achar nada. Tu tem que oferecer. Tu tem que ensinar. A pessoa que vai decidir se ela vai querer ocupar a tua posição, sim ou não. Valoriza a posição que tu tá e vende a posição que tu estás. E pra gente finalizar, tá, gente? Dois pontos agora que eu acho legal vocês ensinarem pras iniciadas de vocês, tá? Primeiro, é tu ensinar ela que ela tem que ter uma média de pessoas que a rodeiam inteligente. Vamos reformular isso. Tu é a média das cinco pessoas que tu convive, certo? Então, vamos fazer o exercício bem rapidão agora aqui. Anotem aí pra mim as cinco pessoas que vocês convivem. Bota o nomezinho lá. Fulana, ciclana, mãe, pai, nananá. Bota aí as cinco pessoas que tu convive. Eu vou te ensinar a fazer uma conta que tu vai ficar chocada agora. Depois que tu botou as cinco pessoas, coloca uma nota do lado de cada pessoa. Michelle, que nota é essa? Que nota tu dá? No que tu admira numa pessoa. Então, a parte financeira, a parte intelectual, a parte entusiasta, espiritual. Coloque uma nota que tu daria pra cada pessoa ali que tu colocou. Bota essa nota aí. De um a dez, tá? A nota é de um a dez. Então, pessoas tu vai botar um, pessoas tu vai botar cinco. Acho impossível alguém dar dez, tá, gente? Porque essa pessoa já vai ter morrido e evoluído. Mas, enfim, bota a nota aí que tu acha que a pessoa merece. Lembrando que agora tu vai pegar as cinco notas, soma as cinco notas que tu deu pra cinco pessoas e divide por cinco. Coloca o nome das cinco pessoas, dá uma nota pra cada pessoa, soma essas notas e divide por cinco. Coloquem pra mim o resultado aí. Escreve aí qual a nota final sobrou. Isso vocês vão ensinar pras consultoras de vocês, tá? Anotarem o nome das cinco pessoas que elas mais convivem, dá uma nota pras pessoas, soma a nota e divide por cinco. Vamos ver aí que notas estão saindo. Ó, 6.2, 5.2, 4.4, 6.6, 8.6, top, 4, vai botando aí, 4, 7, perfeito. Essa nota é o que tu é, tá? Nós somos a média das cinco pessoas que vivemos. E a nota que tu deu pras pessoas, somando e dividido por cinco, é a média que tu é de cada uma dessas pessoas. Então, tu é nota 6, tu é nota 4, tu é nota 7, tu é nota 2. Vocês entenderam a gravidade disso? Ó, tem umas boas zonas aqui que são 8, 6.8. Ó, isso aí é a tua nota de como tu é como pessoa. Ó, 3.6. Se tu me disser assim, Mi, como é que eu faço pra mudar a minha nota pessoal? O Felipe tá aqui me lembrando que no colégio a média era 6, né? Pra te passar. Eu nem sei agora como é que é, gente. Mas uma vez na escola, pra te não pegar recuperação, era 6. Então, pensa que quem tá abaixo de 6 aí, já tá em recuperação na vida. Faz essa relação aí. Se bem que eu já tirei 5 e eu não peguei recuperação. Mas enfim, tá? 5 não é bom. Abaixo de 6 não é bom, tá, gente? O que que tu tem que entender? Mi, eu vou ter que substituir essas 5 pessoas. E, gurias, é grave isso, tá? Eu ensinei isso pra minhas consultoras e uma abençoada me falou. Mas eu não posso excluir da minha vida agora o meu marido e a minha mãe. Porque eu tô grávida. Tipo, depois que eu ganhar o neném, eu até vou excluir eles da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, tu não vai excluir essas pessoas da tua vida. Não é isso. Porém, tu vai substituir esta convivência com pessoas de QI, com pessoas de relevância, com pessoas de status ou finanças, que tu quer chegar no futuro. Então, como é que tu vai conviver com pessoas diferentes em épocas de pandemia? Tu não tem, às vezes, um círculo social tão bonzão, certo? E mesmo que tu não tivesse a pandemia hoje como realidade, aonde tu vai buscar convivência? Na internet, gente. No Instagram, no YouTube. O YouTube, o YouTube agora é a nova televisão. Desliga essa bendita dessa Globo que só passa porcaria. Liga o YouTube com pessoas que agregam e alimentam a tua mente. Porque aí tu passa a ter uma convivência diária com pessoas da internet. O que vai acontecer com a tua nota? A tua nota vai elevar? Gente, se eu botar aqui as minhas cinco pessoas de hoje, olha que é uma gente de gabarito, hein? É uma gente top e, infelizmente, a maioria são homens, tá? Eu tenho uma única mulher e o resto é tudo homem. Por quê? Porque eu busquei pessoas de um nível intelecto infinitamente maior que o meu, de um nível financeiro infinitamente maior que o meu, de um nível espiritual infinitamente maior que o meu. Então, eu faço o quê? No Instagram. Em vez de ficar olhando o Insta da fulaninha, eu vou ficar olhando o Insta da pessoa que eu quero chegar. Ao invés de eu ficar assistindo a Globo ou assistindo um seriado, eu vou entrar numa aula do YouTube, numa live, em algo que eleve o meu pensamento. É assim que a gente muda a nossa média. É assim que a gente começa a crescer. Me diga com quem andas e te direi quem és. Então, sem pensamento de, eu não ando com gente boa. Cara, tu tem gente boa pra andar diariamente. A pergunta é, tu tá disposta a começar a partir de hoje, a deixar de seguir umas 50 pessoas por dia, né? Que é a média que eu tô conseguindo, gente, eliminar umas 100 pessoas por dia do meu Instagram. Por quê? Pessoas que não agregam nada na minha vida. Aquelas que postam coisas negativas, já são as primeiras a saírem. Mas aquelas que não agregam em nada, eu também tô excluindo fora tudo. Por quê? Eu preciso me munir de conhecimento e pessoas que me elevem. E o Instagram, ele rouba a tua inteligência. Porque na hora que tu abriu ele, tu já viu a postagem da outra com a bundona de fora. O que que isso agrega na tua vida? Nada. Então, deixa de seguir e vai seguir uma pessoa que te ensina. Uma pessoa que alimenta o teu intelecto, que alimenta o teu espiritual. Ô, Michele, por que que tu tá falando tudo isso, Michele? Porque, gente, conduzir inícios é fácil. Vocês já anotaram aí o checklist de como conduzir inícios, certo? Vocês já entenderam que vocês têm que descobrir o sonho das pessoas. Porém, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser pessoas que têm uma energia diferente, um intelectual diferente, um astral diferente, um emocional, um espiritual elevado. Se tu quer conduzir um time de vendas, tu tem que ter tudo isso elevado, potencializado. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí um arsenal digital à nossa disposição. Onde tu não precisa investir um único real e tu tem acesso a tudo isso. E, tendo acesso a tudo isso, tu te torna uma pessoa diferente. Tu começa a ser o imã. Vocês lembram que o imã, que a Ana Paula falou na segunda-feira? O imã é o que tu atrai pra ti. Tu começa a atrair pessoas diferentes, de um nível intelectual diferente. Ô, gente, se tu só tá atraindo um povinho ruim... Ixi! Eu nunca esqueço quando o Álvaro Polanco olhou dentro do meu olho e me disse assim, Michele, tu é o nível das pessoas que tu atrai? As pessoas que tu atrai é o tamanho da tua autoestima? Tu só tá atraindo gente parecida contigo? E, gente, na época eu só tinha gente horrível perto de mim. Na época eu só tinha um povo desgraçado perto de mim. E eu não tô dizendo, ai, tu só tem que ter gente boa. Não é isso. Mas tu não pode ter só gente ruim. Tu tem que ter as boas e tu tem que ter as ruins. A nossa missão aqui é ajudar todo mundo. É não fazer distinção. Mas nós estamos falando de um negócio. Nós estamos falando de um negócio que tem que trazer rentabilidade pra ti. Não é instituição de caridade, né? Isso é importante tu entender. Se tu quer fazer caridade, faça. Vai numa igreja, vai numa associação, vai entender onde tu pode fazer caridade. Na Mary Kay tu tem que ganhar dinheiro. Na Mary Kay tu tem que fazer o teu negócio acontecer todos os dias. Então, tu entender que tu tem que mudar. Deixa eu silenciar aqui. Tu entender que tu tem que mudar. O teu círculo social é pra que a tua mente seja elevada. Pra que tu consiga segurar o tranco de andar com pessoas. E eu desejo, gente, que vocês se tornem especialistas. Eu desejo que vocês se tornem experts. Eu desejo que vocês se tornem realmente pessoas que ajudam outras pessoas a realizarem. A serem viciadas em conquistar sonhos. Quando eu defini, há nove anos atrás, que eu queria crescer dentro da empresa, eu decidi que eu ia ser uma pessoa viciada em conquistar sonhos. E eu iria começar a despertar pessoas a conquistarem os seus sonhos também. E que vocês possam realmente se permitirem a serem essas pessoas. Então, desliga agora aqui. Dá só um minuto, tá? Desliga agora aqui esse online, essa mentoria. Avalia as coisas que tu ouviu da Michelle. O que eu falei não é regra. Porém, se tu praticar resultado, tu vai ter. Isso eu te asseguro. Mas anota. Anota aí ações práticas que tu começa, a partir de agora, a ter com os teus inícios. E aí depois, gente, é só comemorar. É só tu vibrar, porque as ações tu vai ter. E o resultado, com certeza, vai acontecer. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí pra me fazer? Ficou alguma dúvida? Mi, antes tu falou de fazer online com a inauguração do negócio com a nova consultora, né? Tá, a Bibi. E a cliente, ela vai estar com o produto, ela só vai te assistir. Eu faço com as minhas clientes. Mas aí eu deixo o produto pra ela. Mas aí, como a nova consultora... Não precisa a pessoa estar com o produto. Eu não tô fazendo assim, tá, gurias? Mas como eu tô com a função da Megan, eu não saio entregar... Se tu entregar a amostra ou tu entregar o produto pra ela fazer simultâneo contigo, nossa, isso é perfeito. Mas eu não tô fazendo assim. Eu faço a sessão em mim mesma com o meu produto e a cliente fica lá do outro lado, de bracinho cruzado, só me assistindo. Tá dando certo tanto quanto, tá, Bibi? Tá bom. Tá, Josi? Depois a gente vai disponibilizar pra vocês o gravado. Mi. Oi, Sol. Bom dia. Obrigada por tudo. Eu quero te perguntar, assim, ó. E quando as pessoas olham pra você, você convida, convida, convida. E elas dizem assim, ah, eu não quero ser diretora porque eu não quero correr tanto quanto você. O que é que você diz? O que eu mais ouvi na vida é isso. Eu não quero a vida que tu tem. O que eu mais ouvi em toda a minha carreira foi isso. Porém, eu não sabia trabalhar o sonho da pessoa. Quando a pessoa, ela te diz que ela não quer ser o que tu quer, Sol, é porque tu tá vendendo o teu sonho pra ela. Tu não ajudou ela a descobrir o próprio sonho e fazer com que ela ande com as próprias pernas pra alcançar o próprio sonho. Então, eu te sugiro a descobrir o sonho dessa pessoa. Show. Alguém mais, gente? Ana Paula, eu escuto demais, desacelera. E eu amo ser assim. Posso dizer bem a verdade? Manda cagar, gente. Ai, que saco. As pessoas ficam enchendo o saco. Se tu quiser sair pelada na rua, ninguém tem que falar nada. Se tu quiser trabalhar que nem uma doida, ninguém tem que falar nada. Ô, gente, vocês acham que eu escuto pouco das pessoas do Clube da Cinco que eu faço com a galera? Se tu entrar cinco horas no meu Instagram, eu tô lá sem maquiagem, com uma cara de louca, com umas olheiras. Só tu não sente o meu bafo porque eu tô do outro lado. Mas tô ali com bafo, tô horrorosa. Tu acha que eu já não vi? Ai, tu fica te expondo. Ai, tu fica isso, tu fica aquilo. Ô, gente, não dá ouvido pra pessoas. Lembra? Ouvidos para horizontal, tu te lasca. Ouvidos pra vertical é dar ouvidos pra Deus. Tu só prospera. Então, não dê ouvido pras pessoas. É melhor ser acelerada e rica do que ser desacelerada e pobre, né? Adoro! Arrasou, Cati! Isso aí! Isso aí, minha fia! Vamos lá. Ai, gente, tá subindo de rápido aqui, ó. Nananã. Já ouvi isso da Mary Kay. Como participo do Clube da Cinco? É só acordar às cinco e vir lá pro Ao Vivo. No Instagram. Tá? Só vir lá ao vivo às cinco horas e a gente já vai entender o que a gente faz lá. Então, seja bem-vinda, Dayana. Alguém mais, gente? Eu quero falar. Peraí que eu perdi aí quem tá falando. Aldete, eu preciso fazer uma pergunta, Michelle. Oi, Aldete, faça. Michelle, eu não consegui anotar todas essas dicas de início para as consultoras. Cursos da Aprenda Mary Kay, baixar minha assistente Mary Kay e o outro pra ter acesso a fotos pra postagens. Tu poderia repetir, por favor? Meu site MK, meu site MK, tu vai ajudar ela a fazer. Cartão virtual, tu vai ajudar ela a fazer. Estúdio MK, tu vai ensinar ela a entrar. Minha assistente MK, minha assistente MK, cursos essenciais e complementares. Acho que era isso, né? Sim, obrigada. De nada. Ótimo a tua palestra, estou adorando. Que bom, Odete. Obrigada. Michelle. Oi, fala, Catiele. Eu não consegui compreender muito bem a média das cinco pessoas que a gente convive. Eu coloquei as pessoas, mas eu não consegui entender a comparação. Tu coloca o nome das cinco pessoas que tu convive e tu vai dar uma nota pra cada pessoa. Dê uma nota de 1 a 10 pra cada pessoa. Como é que tu te baseia pra dar essa nota? E, gente que tá escutando aqui, vocês vão ter que, daqui a um pouco, ensinar as consultoras de vocês a como dar a nota. Tu vai avaliar, Catiele, coisas na pessoa. Tu admira essa pessoa? Ai, mas como assim, Mi? Admira na questão financeira, na postura, na questão profissional, espiritual. Qual é o nível de admiração? E sempre que eu vou dar nota pra alguém, Guria, são pessoas que estão onde eu quero estar, tá? Não são pessoas que estão abaixo e nem no mesmo nível. Essa pessoa, ela tá onde eu quero estar, que nota eu dou pra ela? E aí, tu dá a nota, Catiele, deu a nota pra cinco pessoas. Tu vai somar todas essas notas e dividir por cinco. O resultado é a média que tu é de todas essas pessoas. Ótimo. Então, eu vou fazer essa avaliação, então. Entendi. E ver o nível de admiração que eu tenho por elas. Ok. Obrigada. Isso aí. Um beijo. Alguém mais, gente? Michelle? Oi, Dani. Me diz uma coisa. Como é que tu trabalha com a terceira idade? Se tu tem algum... alguma pessoa da terceira idade. Porque eu tenho algumas pessoas que elas não entendem de redes sociais, não entendem de... É difícil pra elas postar alguma coisa nas redes sociais. Tá. Ô, Dani, tu sabe cantar? Sim. Então, eu vou te ensinar uma música, tá? Que aí, toda vez que tu trabalhar com a terceira idade, tu vai lembrar. Vai lá, Daniel. Comigo. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Dani, tu vai ter que amar. Tu vai ter que amar demais e tu vai ter que ter paciência e tu vai ter que ter amor pra ensinar 50 vezes a ela entrar na chamada de WhatsApp. Eu vou contar pra vocês, gente. Tive uma experiência maravilhosa com uma pessoa bem mais da terceira idade. E, cara, a emoção dela, ela nem conseguiu prestar atenção no treinamento. Ela tava tão emocionada dela estar numa chamada de vídeo pela primeira vez que, meu, eu nem fiz mais treinamento nenhum. A gente só ficou falando besteira porque a felicidade dela era tamanha de estar eu, ela e a iniciada dela que, assim, ó, supera tudo. Então, ame muito, Daniel, e cante a musiquinha toda vez que tu quiser matar. Não é matar, matar. É amar, amar. Mi, eu quero dar uma dica aí pro Daniel, tá? Dessa parte, eu tenho umas diretas na minha unidade que são de campo. Ela, tipo, uma em especial, tá? E ela já tinha conseguido fazer chamada de vídeo, treinar, ensinar e nada rolava. Aí, eu fiz um grupo de diretas com elas. E o que que eu fiz? Tipo, teve uma outra diretora em qualificação que eu tenho. Ela teve a ideia de postar no grupo dela, prontinho. Tipo, o produto tal, hoje é base. Falar sobre a base, as fotos bonitinhas, o antes e depois. E ela postava no grupo para as clientes, para as consultoras fazerem a postagem. Porque elas não tinham habilidade. E daí, eu digo, me deu aquele insight. Eu digo, é isso. Eu vou colocar pronto e ela vai postar. E eu fiz, guria. Já dá, sabe? Tu já dá até o textinho pronto pra pessoa. Tudo. Tudo. Eu coloco no grupo tudinho, prontinho. Só elas pegarem e postarem. O que que acontece, venda? Ela disse, aí, eu vendi um... Eu tô entregando os produtos porque ela tá quase caindo, gente. Porque ela tá realizada. Porque aí, ela põe o textinho lá nos stories. Ela põe a fotinho. Porque ela não sabe como agir. E aí, eu digo, claro, se eu fizer a ideia prontinha, ela vai fazer. Então, é ensinar, fazer. É aquela coisa toda que a gente sabe, né? Arrasou, Fábio. Adorei. Dá tudo pronto. Foto e peça pra ela trabalhar. Show. Isso da Fábio, eu também fiz. Só que algumas coisas, quando a gente bota no grupo das consultoras, elas pegam aquelas imagens lá e elas postam sem dizer nada. Só que eu vou lá, falo com elas e ensino. Ó, tu tem que botar um textinho. Tu tem que... Isso aí. Porque é uma coisa muito vaga. Só que eu não tô conseguindo entrar na mente delas pra fazer esse trabalho. Mas, de repente, Dani, faz esse grupinho que a Fábio falou e dá uma direção. Gurias, a partir de agora eu vou dar a foto e o texto, vocês só repostam. De repente, a tua comunicação não tá sendo... Exato. Porque isso tava lá no grupo grande da unidade. Só que ela não fazia. Porque, tipo, tem muita coisa nova. E aí, elas acabam nem olhando. Daí, nesse grupo separado, ele é exclusivo só pra isso. Ele tá ali só pra isso. Tu entendeu? Elas não têm outra coisa pra olhar. Elas não se perdem. Todo dia tem uma postagem ali naquele grupo pra elas. Ó, e até... Uma dica a mais. Uma dica a mais. Fica só tu como administrador e fecha o grupo. Né? Daqui um pouco não deixa a galera comentar. É um grupo... Ó, já tem o grupo teu com elas. O outro grupo vai ser aonde só tu posta, que é onde as pessoas não conseguem comentar. E tu posta foto e texto. Foto e texto. Aí tu dá o comando. Gente, copia e cola. Copia e cola. Então, Daniel, tu tem que dar uma direção um pouquinho mais assertiva. Um comando um pouquinho mais direto. Mi, Michelle, eu fiz um grupo de avisos e no grupo de avisos eu posto só a questão dos treinamentos e a questão que a Dani envia lá no grupo das diretoras e eu reposto e já digo o que deve ser feito. E o grupo de avisos só eu falo. É fechado pra bate-papo. Isso também funciona. Obrigada, Su. Ótima dica. Fala, Yasmini. Oi, Michelle. É sobre a sessão virtual. Assim, eu tô fazendo as sessões como eu sempre fiz presencialmente. Eu sempre que eu fazia sessões eu tinha boas vendas. Mas a minha pergunta pra você é o seguinte. Você acha que você mudou alguma coisa no seu fechamento pra facilitar a venda? Porque eu tô fazendo a sessão do mesmo jeito, mas eu não tô conseguindo vender pela sessão. Como eu fazia... Mas e como é que... Quanto tempo dura essa tua sessão virtual? Tá durando... O mesmo tempo... Tá durando até menos do que presencialmente. Dura em torno de uma hora. Tá louca, minha filha. Se tu faz uma sessão de uma hora comigo, Yasmini, eu te mando ir ver a vaca. Nem pensar. Uma hora na frente do telefone é demais em épocas de pandemia. Tá aí, tá aí. É muito tempo na frente do telefone. Trinta minutos. Porque eu falo do... Eu falo do multivásico e maquiagem. Trinta minutos. Faz metade do rosto. Trinta minutos. Eu só faço metade do rosto. Aí eu falo bolinha de limpeza e de maquiagem. Faz uma plástica então, mulher. Não é possível, cara. Tu deve fazer uma plástica na pessoa. Yasmini, tu vai ter que agora fazer... Tu vai ter que treinar no máximo do início ao fim, trinta minutos. Com fechamento, tá? Pega aí alguém, uma amiga, trinta minutos no máximo. Do início ao fim. O que que acontece? Chega depois de uma hora, a pessoa quer sair. Ah, não quer mais comprar. Não quer fazer mais nada. Tá? Porque tem muito tempo de sessão de beleza. Trinta minutos. Ou faz o de maquiagem, ou faz o de limpeza de pele. Por exemplo. Porque ficou muito curto. Pode ser, Maristela. Ou se quiser fazer os dois, vai ficar habilidosa em fazer em menos tempo. Gente boa! Muito bom estar com vocês. Lili, posso falar? Oi, pode falar. Não quero perguntar. Eu só quero falar pra você e pra essas mulheres que você tá aqui. que você é maravilhuda, inspiradora, minha deusa da abundância. E essa mentoria tá me ajudando muito. Eu estava com 14 meninas, estou com 15 até domingo. Se Deus quiser, eu vou estar com 17, 18. Muito obrigada. Muito bem, Isa. Amei o maravilhuda, cara. Amei o maravilhuda. Maravilhuda! Amei! Obrigada, tá? Encheu meu dia aí de energia. Amo estar com vocês. Eu tenho certeza, gurias e guris, que aqui estão. Hoje sou eu que estou aqui dando essa mentoria pra vocês. Amanhã são vocês que estarão dando essa mentoria para outras pessoas. Essa é a moral do negócio Mary Kay. Um beijo. Amanhã, 9h30, a gente tá aí com a Dani Fontana, tá bom? Ótima quinta. Não esqueçam, hoje é o melhor dia das nossas vidas.